O governo, por óbvio, tem adotado uma série de medidas que o ministro Nelson vai aqui relatar e depois corresponder às perguntas. E o ministro Kassab terá também a responsabilidade de articular o que foi a nossa reunião sob o aspecto político, mas também sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico. Portanto, a primeira manifestação deve ser a do ministro Nelson Barbosa, que tem as notícias que seguramente são mais pertinentes ao dia de hoje. Bom dia a todos. Hoje, na reunião do Conselho Político, nós comentamos a recente revisão da programação fiscal do governo. Eu apresentei os principais elementos, os principais números aos ministros, detalhamos as propostas e conversamos como nós vamos encaminhar essa proposta, tanto no Congresso Nacional, porque isso envolve um projeto de lei que altera a meta de 2015, e também um ajuste no projeto de lei sobre a meta de 2016, que ainda está em votação no Congresso Nacional. Então, do ponto de vista legislativo, essa ação da equipe econômica tem um desdobramento já mais claro e direto na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, então isso foi manifestado das lideranças políticas e foi também manifestado o sentido geral dessa revisão, que é manter a direção da política de reequilíbrio macroeconômico. Nós estamos elevando o resultado primário do governo, fazendo isso numa velocidade diferente do que nós inicialmente propusemos, devido ao lento crescimento da receita do governo. Foi isso que determinou a revisão da meta fiscal, principalmente, e essa revisão veio acompanhada de um corte adicional do gasto do governo, de uma redução adicional do que nós chamamos de gasto discricionário. Então, nós apresentamos isso aos demais ministros, nós já estamos fazendo um trabalho desde a semana passada, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, de comunicação e esclarecimento junto ao mercado, junto à imprensa dessas ações, dos seus impactos, de que apesar do resultado primário desse ano ficar abaixo do que nós inicialmente prevíamos, ainda assim é uma trajetória de elevação do resultado primário, uma trajetória que é consistente, de um lado, com a responsabilidade fiscal, porque isso vai estabilizar e depois reduzir o endividamento do governo, e também é uma estratégia de responsabilidade social. Isso é compatível com a manutenção dos principais programas do governo e com a recuperação do crescimento da economia, que nós esperamos que já comece a ocorrer a partir do final desse ano, a partir do último trimestre de 2015, e que essa recuperação ganhe força a partir do ano que vem. Essas foram as principais considerações e também nós acertamos uma agenda na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, que a equipe econômica irá apresentar, não só essa reavaliação das metas fiscais, mas também o cenário econômico como um todo, às principais lideranças do Congresso. Nós vamos fazer reuniões com os principais partidos da base, como nós fizemos, por exemplo, por ocasião daquelas MPs que nós enviamos no início do ano, que acabaram sendo aprovadas. Então, nós vamos retomar essa agenda de diálogos parlamentares, complementando uma agenda que nós já temos de diálogos tanto com o mercado, com os sindicatos e com a imprensa. Ministro Kassab. É como disse o ministro Nelson Barbosa, o ponto mais importante da reunião foi justamente a exposição do ministro em relação às razões da apresentação dessas mudanças na questão do ajuste fiscal, todas elas muito bem fundamentadas, deixando claro as suas razões. E no campo político, o ministro Elisio Badilha também deixou claro aqui que estamos nos preparando para o segundo semestre, para que possamos continuar tendo o melhor diálogo possível com as lideranças da Casa, com as mesas, para que os importantes projetos que estão em tramitação ou que irão ser encaminhados para o Congresso tenham o mesmo tratamento da Casa, que foi dado no primeiro semestre. Afinal de contas, o balanço é muito favorável em relação aos bons e importantes projetos que foram encaminhados para o Congresso. Quase todos eles foram aprovados e queremos que o Congresso tenha esse mesmo resultado nesse segundo semestre. E para isso, vamos nos preparar sobre a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais, tendo à frente o vice-presidente Michel Temer e o ministro Elisio Badilha. Bom dia, meu nome é Rafael, sou repórter do Estadão. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Badilha, se foi discutida na reunião de coordenação um pouco da agenda que a presidente vai ter com os governadores na quinta-feira, quais são os principais temas, além da reforma do ICMS, que devem entrar na pauta, o que o Planalto espera dos governadores, realmente é construir um pacto pela governabilidade. E para o ministro Nelson Barbosa, ministro, a gente está vivendo hoje mais um dia de muito agito no mercado financeiro, com a cotação do dólar subindo. O mercado ainda não captou bem a mensagem do governo quanto à revisão da meta fiscal. O governo está confortável com a situação atual de o dólar e o euro chegando a cotações tão elevadas e com a Bolsa despencando? Quais medidas podem ser tomadas para acalmar o mercado e a expectativa quanto à votação do projeto de lei com a revisão da meta fiscal? Obrigado. Bem, com relação ao pacto ou à reunião com os governadores. Sim, foi um tema que foi objeto da reunião, é um tema que preocupa a todos aqueles que são ordenadores de despesa hoje, detentores de mandato eletivo, prefeitos, governadores, presidentes da República, porque nós tivemos no plano federal um decréscimo no que era a receita então prevista, ela não veio com o crescimento esperado e isto tem implicação imediata na receita dos estados, tem implicação nas receitas dos municípios. no plano federal suspende ou torna muito menos viável a chamada transferência voluntária, são aqueles pedidos, olha, deu um problema aqui, eu preciso construir uma central de tratamento de esgotos agora em regime emergencial, Ministério Público exigiu da Prefeitura, esta disponibilidade, os chamados recursos voluntários, nós temos eles com dificuldade, daí porque a dificuldade do governo federal se retrata no governo municipal, no governo estadual e também, por óbvio, no governo federal. O que tentaram os governadores e o que está em andamento? Os governadores fizeram reuniões regionais com posições de trazer ao governo central a preocupação com a governabilidade, por óbvio, essa é a preocupação central do Poder Executivo Federal e então há uma conjugação de interesses, há uma coincidência de interesses e, ainda na medida do possível, esta primeira reunião deve ocorrer no curso desta semana. não ficou definida a data objetivamente, mas ela deve ocorrer no início desta semana. Ainda há dúvida se se faz ela regionalmente ou se colocam todos os governadores numa só plenária, porque para viabilizar a participação de todos eles, isso que é importante, talvez tenha que se seccionar, porque os interesses regionais são parecidos. Nós acabamos tendo, por certo, os três estados do sul terão interesses bastante diversos daqueles dos estados da Amazônia Legal, por exemplo. Então, ainda é algo que a presidência está avaliando, mas o certo é que vem em boa hora, é do maior interesse do governo da presidente Dilma e é, tenho certeza, do maior interesse de todos os governadores e isso se sobrepõe à questão partidária. Nós estamos diante de um tema que é do interesse da nação. A nação tem interesse em ver o Brasil andar novamente no sentido do crescimento, aumentar a geração de emprego, aumentar a renda, reduzir as dificuldades da população. Então, isto é do interesse da nação, isto está acima de possíveis divergências partidárias que poderiam ser alegadas em outras circunstâncias. Vou começar pela sua segunda pergunta. Já há um projeto de lei com algumas modificações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentais de 2015, que ele versa, na verdade, sobre o empenho, sobre a execução de emendas parlamentares. Então, a mudança que nós propusemos na meta para 2015, ela pode ser feita tanto no âmbito desse projeto que já está em tramitação, ou pode ser feita via tramitação de um novo projeto. Isso cabe ao Congresso decidir, cabe às lideranças da Comissão Mixta de Orçamento, nós consultamos nossas lideranças no Congresso, eles vão avaliar, junto com os demais parlamentares, qual é a melhor forma para que isso seja feito. Nosso interesse, obviamente, é aprovar essa revisão o mais rápido possível, até para já dar uma sinalização clara do ponto de vista legislativo e também para que os parlamentares possam apresentar suas sugestões, seus aperfeiçoamentos, num prazo bem rápido para definir isso para toda a economia. No caso da meta de 2016, trata-se, na verdade, de uma reavaliação da meta que hoje está em análise no Congresso, o chamado Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, ainda está em votação. Então, na verdade, se pode, nossa proposta, o nosso objetivo é que seja incorporado essa modificação no que está sendo analisado pelo relator e já se vote com essa revisão. Sobre a situação dos mercados, os mercados estão fazendo o que os mercados fazem, os mercados flutuam diante de novas informações, não só no Brasil, mas também do resto do mundo. Acho que, desde a semana passada, houve uma reavaliação, não só por parte do governo do seu cenário fiscal, mas também por parte do mercado, do seu cenário de crescimento e de inflação. Nesses momentos, é natural que os preços flutuem. Para isso, nós temos o sistema de câmbio flutuante, que é o melhor sistema de câmbio para o Brasil. Agora, nós temos confiança que os mercados vão se ajustar a esse novo cenário e a taxa de câmbio tende a se estabilizar. Em qual patamar ela vai se estabilizar? É um mercado que determina, porque nós já optamos já há muito tempo por trabalhar com o sistema de câmbio flutuante. O importante é que a economia brasileira, principalmente o Estado brasileiro, tem condições de absorver as flutuações de mercado sem gerar problemas fiscais, sem gerar problemas financeiros. O Brasil tem um grande estoque de reservas internacionais e o Brasil tem uma trajetória fiscal sustentável, uma trajetória que, no curto prazo, se prevê um pequeno aumento do endizamento do governo, mas que, a média e longo prazo, esse endizamento primeiro se estabiliza e depois volta a cair. No caso da inflação, é a mesma coisa. Nós temos um aumento temporário na inflação desse ano, mas as expectativas para o ano seguinte já indicam uma redução mais rápida da inflação. Então, nós estamos em uma fase de reequilíbrio, em uma fase de ajustes. Durante essa fase, há um aumento temporário da inflação e uma retração do nível de atividade econômica, com flutuação de alguns preços. Mas a direção está mantida. A direção de reequilíbrio macroeconômico, de manutenção da estabilidade fiscal e monetária e, principalmente, a direção de recuperação do crescimento. Toda essa agenda tem por objetivo recuperar o crescimento da economia. Recuperar o crescimento da economia via aumento da produtividade dos trabalhadores e das firmas brasileiras, porque é isso que garante a sustentação do crescimento. Essa recuperação do crescimento, ela vai ocorrer. Nós prevemos que ela já comece a ocorrer mais claramente a partir do final desse ano e que ganhe força ao longo de 2016. Esse próprio realinhamento de preços que nós estamos vendo na economia brasileira já está tornando, por exemplo, vários negócios, vários investimentos altamente atrativos e inrentáveis para o setor privado. Nós já vemos uma recuperação de exportações, nós já vemos recuperações do agronegócio e isso vai ganhar força. À medida que isso ganhar força, nós vamos entrar numa nova trajetória de crescimento, num novo ciclo de desenvolvimento, baseado muito mais no aumento da produtividade da economia brasileira. Marina Dias, da Folha de São Paulo. Ministro Padilha, o senhor disse sobre a reunião dos governadores que vai ficar basicamente em cima do tema do ajuste fiscal. Eu queria saber se esse apoio, se o governo vai pedir o apoio dos estados para a aprovação das contas no TCU, como o Estadão divulgou hoje. Tem muito governador da oposição que está rechaçando essa possibilidade, falando que se for para tratar sobre isso, eles não querem participar da reunião. Então, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais a pauta objetivamente, por favor. Veja, a presidenta, o governo federal, está correspondendo a uma demanda que lhe foi feita por um bloco de governadores. A iniciativa primeira foi dos governadores do Nordeste. Então, essa pauta terá que ser construída conjuntamente com os vários interessados. Se nós temos vários interessados, a pauta tem que ser elaborada conjuntamente. Mas, será que o tema central vai ser apenas o ajuste fiscal? Não, claro que não. Nós temos que ver que tem... Como se diferenciam os estados? Por exemplo, se nós formos discutir um dos temas que possivelmente nós vamos discutir no segundo semestre, a questão do ICMS. O ICMS, em média, na receita dos estados, representa 55% no território nacional. Se nós tomarmos os estados onde nós temos um incremento maior do número de veículos, a relação, população, veículos, o número de telefones que são usados, ou então do consumo de energia em decorrência da indústria ou em decorrência dos grandes conglomerados urbanos, nós vamos ver que, no meu caso, do meu estado, do Rio Grande do Sul, se aproxima a 70% a importância de energia, combustíveis e telecomunicações. Por óbvio que esse é um tema que interessa muito mais até aos governadores do que ao governo central. Eu dei este exemplo. Mas este é um dos temas que poderá vir à discussão. Eu, se for a governador, seguramente traria ele. Por quê? Porque eu tenho que rever meu caixa, as minhas condições de ser governador diante do quadro como um todo. Então, sim, o governo central vai ter pauta que seja ditada também conjuntamente pelos governadores, senão não teria por que haver reunião. E, segundo, certamente temas serão colocados que dirão respeito mais aos governos do estado, e eu dei um exemplo, do que ao governo central. Ricardo, RedeTV. Boa tarde, ministros. Apesar de terem decorrido alguns dias, eu gostaria de saber qual foi a reação da presidente Dilma Rousseff com base à última pesquisa da popularidade do governo de 7%. Eu também queria saber como que o governo vai se preparar para lidar, a partir da semana que vem, com a chamada pauta-bomba, que deverá ser apresentada e colocada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E, para finalizar, se está tendo alguma conversa dentro do governo para tratar de uma possível mini-reforma ministerial após a conclusão do ajuste fiscal. Obrigado. Eu vou começar pela última. No sistema republicano, presidencialista republicano, quem nomeia ministro, quem define ministro, quem aumenta o número de ministérios ou reduz, é o presidente da República. Então, nós não tratamos deste assunto, não foi objeto da reunião, nunca, até hoje, em todas as reuniões que participei do Conselho, esse tema nunca veio. Para não dizer que nunca veio, há tempos idos houve uma sugestão do presidente Renan, lá no início do primeiro semestre, em que este tema chegou a ser, olha, o presidente Renan sugeriu isso, chegou à conclusão naquele momento que a configuração que tinha era a melhor possível. Sim, pode adentro. Ministro Padilha, se o senhor me permite, a minha pergunta é com base não na redução do número de ministérios, mas sim em uma eventual troca de ministros. Também, a pergunta, a primeira parte se aplica por inteiro. O juízo de conveniência da manutenção ou não dos ministros é exclusivo da presidência da República. Este juízo, por mais que quem quer que seja tenha interesse nisso ou daquilo, seguramente é um juízo personalíssimo, é o juízo daquele momento de solidão que muito tem o presidente da República para fazer essas reflexões. Portanto, só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta de forma coerente, que é a própria presidente. Por tudo que sei e ouvi, esse assunto não está sendo cogitado. Mas vamos lá, e os 7%. Segunda-feira da semana passada, essa pergunta foi feita de forma indireta, e eu respondi dizendo, o governo adotou uma série de medidas no sentido de reativar a economia, de conter o desemprego, de criar o depois do ajuste, no espírito da população. Aí está o programa de financiamento para o agronegócio, como somando agricultura familiar e agronegócio, mais de 200 bilhões, são números que não se conheciam. Uma série de medidas foram adotadas. Ocorre que essas medidas não têm efeito imediato para o agroprodutor rural, para ele, ele já está sabendo que vai ter, que ele vai poder aumentar a sua lavoura, que vai continuar com os seus trabalhadores, que ele vai plantar alguns hectares a mais, ou vai botar mais algumas cabeças de gado lá na pastagem. Mas isso não chega no cidadão comum, não chega imediatamente no cidadão comum. E eu dizia aquele dia que nós tínhamos o sentimento que poderia a pesquisa ainda não traduzir todas essas iniciativas do governo no sentido de reativar a economia, de, no resumo, fazer com que se gerasse mais renda e mais riqueza para todos os brasileiros. E a pesquisa, efetivamente, traduziu isso. Agora, pesquisa sempre é um retrato do momento. Nós vivemos um momento, política e economicamente, com algumas interrogações que o governo está fazendo o máximo para decifrá-las. E aqui está o ministro Nelson fez um relato. Nós conhecemos, nós todos conhecemos muitas medidas que o governo adotou, mas os efeitos não são tão imediatos. Nós vimos aqui ele falando. Nós vamos ter, talvez, no quarto trimestre, esse ano, primeiro do ano que vem, nós vamos começar a ter efeitos objetivos. Então, nós sabíamos que nós corríamos o risco de acontecer o que aconteceu, mas, de outra parte, nós temos convicção que estamos adotando as medidas para mostrar aos brasileiros que a nossa preocupação é com a nação como um todo, com toda a sociedade brasileira. Então, tomamos, adotamos medidas, diz, o governo adota medidas para corresponder ao todo. E a pauta bomba? Veja, vamos lá. No semestre passado, não foi objeto de iniciativa do governo, mas nós tivemos alguns enxertos, vocês convencionaram que se chamassem de jabutis, nós tivemos alguns jabutis que foram embarcados no que foram iniciativas do governo que acabaram sendo verdadeiras bombas que, no devido momento, elas devem ser, se possível, desativadas, desmontadas. Mas isso já aconteceu no primeiro semestre, e o presidente Eduardo Cunha, curiosamente, ele mesmo responde essa pergunta no jornal hoje, quando pergunta, e a pauta bomba? Ele diz, não tem pauta bomba nenhuma, nós vamos fazer com que temas que estão em pauta lá no Congresso, projetos que estão tramitando, sejam apreciados com a regularidade que possa se esperar. Então, haverá temas que o governo tem que se preocupar, mas é claro, é óbvio, na medida em que nós tivemos no primeiro semestre o embarque desses jabutis, por certo, nós temos que agir agora para que a gente tenha condições de, politicamente, fazer com que a base, que é numericamente muito vantajosa, ela se posicione de forma majoritária nessas votações. Quer dizer, nós vamos para o embate político do voto dentro do próprio Congresso Nacional. Por isso é que a gente tem o trabalho de articulação política, por isso que nós estamos com um processo de convencimento, nós queremos mostrar que a pauta bomba, ela não destrói o governo, não. Ela destrói, é a expectativa positiva de todos os brasileiros. Nós não conseguimos separar, com medidas que possam ser bombásticas, o efeito apenas por sobre o governo, porque o governo de hoje pode ser a oposição de amanhã. E os efeitos destas bombas podem ser consumados, não digo ad eternum, mas por muito tempo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E nós estamos dispostos a, no embate político, no diálogo político, nós fomentarmos a conscientização deste processo, que esse não é um problema do governo. O governo, circunstancialmente, nós, o governo está hoje sendo exercido por as pessoas que aqui estão. em 2019, serão outras pessoas, seguramente, nós deveremos ter outras pessoas. A presidente não é, não pode mais se reeleger. Seguramente, nós teremos outras pessoas. E nós estamos preparando pauta bomba, que no dia 31 de janeiro de 2018, elas estão automaticamente desarmadas? Não, elas tendem a perpetuar-se. Portanto, essa é uma questão de responsabilidade política. E eu fui membro do Congresso Nacional até há poucos dias. Tenho consciência da lisura do interesse dos parlamentares. Todos querem fazer o melhor pela nação, pelo Brasil. Por vezes, por vezes, alguns grupos de interesses localizados inflamam o interesse de alguns parlamentares ou de muitos parlamentares, fazendo com que a gente tenha resultados que no amanhã, com a cabeça encostada no travesseiro, a gente vai ver, sim, mas esse acréscimo nas despesas do Estado, neste setor, vai me tirar dinheiro da saúde, vai me tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da segurança, vai tirar dinheiro da inclusão social, vai tirar dinheiro dos programas de infraestrutura básica da cidade, conduzidas pelo Ministério das Cidades. Enfim, o governo não faz mágica. O governo tem uma previsão de receita que, neste ano, não está se realizando, daí porque nós reduzimos a nossa expectativa em relação à nossa meta, mas as despesas são fixas. O do governo, ele é executor certo da despesa, e a sociedade é que vai dizer se tem a arrecadação esperada ou não. Portanto, nós temos que ter consciência, e aqui concluo, nós temos que ter consciência que vamos, sim, ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero com a humildade que nós, do Poder Executivo, temos que ter com todo o Parlamento. Porque esta não é uma questão do governo, não. Esta é uma questão dos brasileiros, é uma questão de toda a nação. Nós temos a responsabilidade de conduzir esse processo agora na parte do Executivo, porque na República, quem retrata o sentimento da nação é o Congresso, são os legisladores. Lá é que se constrói aquilo que é a vontade da nação. E nós temos que ver se a nação está efetivamente preparada para enfrentar os problemas que possam derivar de algumas pautas que, circunstancialmente, não deveriam ter sido votadas ou não deveriam ter sido aprovadas. Ministros, boa tarde. Zileide Silva, TV Globo. Eu queria pegar carona ainda nessa afirmação do senhor. O senhor falou em diálogo mais próximo, mais profundo, mais aberto e sincero. Só que esse segundo semestre começa com uma novidade, que é o rompimento formal, oficial, do presidente Eduardo Cunha com o Palácio do Planalto, com o governo. E com outra novidade, que são os novos números da economia. O ajuste fiscal já foi extremamente complicado. Foi uma negociação, não foi fácil. Entraram jabutis. Enfim, agora entram os novos números. O ministro Barbosa já falou do diálogo, de uma pauta com o Congresso Nacional. Mas, enfim, com essa novidade, que é o rompimento oficial. Tento, a gente sabia que não era lá uma relação muito boa, mas agora é oficial. E aí, como administrar tudo isso? Pode entrar realmente... Outra coisa que parece estar emperrado, os cargos, os políticos. Parece que os petistas que saíram continuam com os cargos, não liberam os cargos. Como que vai ser essa negociação, então, ministro, com esse novo panorama, que sem dúvida é um complicador. Eu acho que os senhores concordam comigo. Vamos pela parte final. Eu começo pela parte final, mas vou responder o todo. Com relação aos cargos, eu, pessoalmente, eu, 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 pessoalmente, tenho me dedicado a, pelo menos, 60 dias, a grande parte do dia, quando não estou em reuniões, a analisar Estado por Estado, parlamentar por parlamentar, da base do governo. Também os da oposição, mas se a oposição, eu tenho que saber que a oposição deve fazer oposição, ela deve mostrar caminhos, deve dizer como o governo não está fazendo o correto, mas a oposição tem o direito de estar contra aquilo que a gente quer. Analisando parlamentar por parlamentar, cargo por cargo, e, como foi bem aqui dito, é certo que quem detém, eu não conheço ninguém que detém um cargo no governo federal que queira entregar. Não. A gente, é um processo de convencimento que nós temos que mostrar que houve uma ampliação do número de partidos, a base do governo está muito mais fragmentada no sentido de que muitos são os partidos que integram a base, nós não temos mais dois ou três partidos apenas, e esses dois controlariam, em tese, todos os cargos de um Estado. Não. Agora nós temos que conviver. Eu conversava, não veio muito caso aqui, com quem era um parlamentar, e ele me dizia, mas, espera aí, nós temos esses cargos historicamente, a gente já construiu todo um conceito na comunidade de que nós é que temos essa proposta política, e agora eu não posso entregar, nós não vamos entregar. Eu digo, olha, eu quero que tu me ensine como é que eu entrego o painel com o número em que o governo ganha quando ele não conta com os parlamentares da base. E os parlamentares da base querem sentir-se base, querem ajudar a governar. E, diga-se de passagem, às vezes, essa questão dos cargos é mal interpretada na imprensa. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer país republicano, democrático, na formação de governo, os partidos que integram o governo ajudam a administrar. Isso não é uma questão nossa, brasileira. Essa é uma questão do sistema democrático republicano em que as pessoas querem ajudar a governar. Aqui também. Então, nós estamos convencendo, sim, os parlamentares e, em alguns casos, ex-parlamentares que a gente tem que dividir para poder contentar a mais gente. Então, sob o aspecto dos cargos, a nossa pretensão é liquidar este assunto na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, até o meio do mês de agosto. Não passa pela nossa cabeça passar do meio. Aí, por acordo, que nós preferimos que sempre sejam feitos acordos nos Estados, ou por arbitramento, e nós já temos os indicadores para arbitramento, nós conhecemos o posicionamento de cada um. Então, nós temos condições de, primeiro, pedir que faça um acordo. Segundo, não havendo acordo, arbitrar com base em critérios objetivos que não podem ser contestados. Bom, esta é com relação aos cargos e, portanto, resolvido, vamos lembrar, nós resolvemos a questão das emendas. Ah, sim, mas as emendas, elas eram obrigatórias? Elas agora são impositivas? São obrigatórias? Sim. E os restos a pagar 2014, 13, 12, 11, 10, que o ministro Nelson Barbosa e o ministro Levi nos ajudaram a construir? Aqui já foi referido pelo ministro Nelson Barbosa que está lá, uma alteração da LOA, essa possibilidade, porque não era previsto, não. Nós colocamos. Ah, sim, os novos parlamentares, como é que nós vamos resolver? Ah, sim, e as emendas de bancada que não estavam se pagando, tem alguns casos de obras paradas? Claro que tem que haver sensibilidade de caso a caso para que a gente possa contemplar. O ministro Nelson, o ministro Levi nos deram um número e, dentro desse número, nós estamos procurando trabalhar para atender a todos os interesses da base. Portanto, a nossa capacidade de diálogo aumenta na medida em que a gente consiga atender os interesses que são republicanos. Vamos deixar muito claro mais uma vez, nada do que não esteja na lei está sendo feito e a lei é a expressão da vontade geral da nação construída pelo Congresso Nacional. Com relação ao rompimento do presidente Eduardo Cunha, vamos nós rememorarmos juntos aqui as afirmações do presidente Eduardo Cunha. Primeiro, ele disse no dia que este rompimento era um rompimento pessoal, não envolvia sequer o presidente da Câmara dos Deputados, que sabia que tinha que manter uma relação institucional de independência, porém, de harmonia com os demais poderes. Isto foi colocado pelo próprio presidente Eduardo Cunha. Passaram-se alguns dias e nós vimos o presidente Eduardo Cunha falar sobre vários aspectos, mas não vi nenhuma declaração pessoal, entre aspas, dele que pudesse sair deste alinhamento de manter o relacionamento institucional. Esse relacionamento institucional também pressupõe que vai haver a reunião da mesa diretora da Câmara com as lideranças para o estabelecimento das pautas em que ele, presidente, por certo, vai observar esta situação que se sobrepõe à pessoa e fica na instituição Câmara dos Deputados de ter que conduzir o processo em harmonia com o governo. Se nós temos o governo e com o judiciário, se o governo tem uma base majoritária nestas reuniões, por certo, o presidente Eduardo Cunha vai levar em consideração isso. Se nós tivermos em minoria a pauta, por certo, não será aquela que nós gostaríamos que fosse na plenitude. Nós temos compreensão disso, sabemos como devemos trabalhar e temos confiança, eu declarei isso publicamente, eu confio no presidente Eduardo Cunha, sei que institucionalmente ele vai agir corretamente. as CPIs que não interessam ao governo, as contas que ele decidiu botar para votar, parece um complicador aí, ministro, desculpe. Não, vamos lá, eu respondo, vamos lá, votar as contas é uma anomalia ou ele apenas traz a normalidade? E se vai votar só as contas de 2014? Não, vai votar as contas que estão pendentes, todas elas, e tanto quanto, pelo menos a lógica me induz a pensar que nós teremos uma ordem cronológica a partir da primeira que esteja represada. Portanto, não vejo absolutamente nenhuma novidade, vejo ele trazer para o plano institucional, porque as contas vão para o Congresso para serem apreciadas pelo Congresso. Ele não está criando nada, absolutamente nada. CPIs, nós teremos, pelo que tudo indica, realmente duas CPIs. Muito bem. E a novidade, CPI? Quantas CPIs nós temos em andamento neste momento? Então, CPI, e eu aprendi isso quando cheguei aqui, sempre é feita contra o governo, sempre. Não tem CPI a favor de governo. Portanto, esse é um exercício que se faz desde o primeiro dia em que se passa a ser governo, a gente sabe que vai enfrentar CPIs. Estas virão, o governo tem tranquilidade na forma com que procedeu, o governo propriamente dito, portanto, nós teremos que ter também tranquilidade para ajudar a constituir as comissões, se for o caso, através dos partidos que integram a base de tentação do governo, e fazer o acompanhamento que normalmente se faz em CPI. Mas, votação, ele apenas traz a normalidade, não vai ser só 2014, vai começar com a primeira que está pendente, e CPIs, isso é do dia a dia do Poder Executivo, CPI é sempre contra o governo, não tem CPI a favor. Oi, ministro, Maria Carolina da agência Reuters. Para o senhor, ministro Padilha, eu queria perguntar o seguinte, o relator dos processos, das contas do governo lá no TCU, o Nardes, ele foi pessoalmente à residência oficial do presidente da Câmara, e depois à residência oficial do Senado, a ordem foi invertida, mas, enfim, pedir que se dê agilidade na análise das contas anteriores, para, enfim, julgarem as contas do ano passado. É algum tipo de atuação política? A gente pode identificar algum tipo de atuação política? E a segunda seria para o ministro Barbosa, a respeito do projeto que foi enviado para alterar a meta e para o corte. O Congresso está numa situação complicada, discute-se emendas, discute-se cargos, tem que votar DRU, tem que votar ainda a reoneração no Senado, teve os jabutis que foram embutidos nas MPs do ajuste fiscal, o quanto o governo está disposto a ceder para conseguir aprovar o que for possível, porque é isso que tem acontecido no Congresso. Obrigada. Vou dar um refresco. Olha, nós enviamos o que nós consideramos as metas adequadas, lembrando que foi uma revisão da meta desse ano até superior ao que se esperava anteriormente. Até o próprio Congresso trabalhava com uma revisão menor do que nós propusemos. Então, nós vamos defender essa revisão. Eu acho que há um clima favorável de recepção dessa revisão por parte do Congresso Nacional, até porque as pessoas entendem que nós estamos mantendo a mesma direção, nós estamos mantendo a mesma direção de reequilíbrio fiscal. Agora, o Congresso vai fazer as considerações que achar necessário porque lhe cabe esse poder. E nós vamos fazer o nosso papel de defender essa revisão na intensidade que nós propusemos, que, lembrando, é uma intensidade que é compatível tanto com a recuperação do crescimento quanto com o controle do endividamento público no médio prazo, por médio prazo, entendendo, 2017. A partir de 2017, o endividamento público, seja em termos da dívida líquida ou seja em termos da dívida bruta, ele já se estabiliza e depois começa a cair. E eu acho, nas perguntas anteriores, eu acho que todos estão interessados numa pauta boa, numa pauta boa de crescimento, numa pauta boa de recuperação da economia. Há várias iniciativas sobre isso, há várias iniciativas tanto do próprio Congresso Nacional quanto por parte do governo. Nós estamos em paralelo a essas medidas de programação fiscal adotando uma série de medidas para estimular a recuperação do investimento. Na semana passada, nós já anunciamos o resultado de interesse do setor privado pelos projetos que nós anunciamos. Nós estamos, por exemplo, com uma audiência pública já em curso para a concessão de uma rodovia. Estamos trabalhando junto com o Ministério do Transporte, com o ministro Antônio Carlos e planejamos até o final de agosto iniciar as audiências públicas das outras três rodovias que nós esperamos conceder esse ano. O ministro Eliseu já selecionou as firmas que podem fazer os estudos dos aeroportos. Se eu não me engano, o prazo é de dois a três meses, ou seja, dentro de dois a três meses nós vamos ter os estudos dos quatro aeroportos que nós colocamos para concessão e vamos prosseguir com essa agenda. Existe uma pauta boa da recuperação, uma pauta boa do crescimento, do aumento do investimento no Brasil, que interessa a todos. E mais importante, essa pauta não depende só do Executivo. Cabe ao Executivo propor, cabe ao Executivo executar as leis e as resoluções, mas cabe também ao Legislativo, ao Judiciário participar desse processo. O Brasil está atravessando alguma dificuldade nesse momento? sim, mas a sociedade brasileira, o Estado brasileiro tem todos os instrumentos necessários para superar as atuais dificuldades. Nós temos todo o controle da situação para superar as atuais dificuldades e cabe a nós decidir como, quando, em que velocidade e quais são as principais medidas para superar essas dificuldades. Nós estamos fazendo o nosso papel, propondo as soluções, dialogando e ajustando onde for necessário, onde o Poder Legislativo, o Poder Judiciário achar que é necessário ajustar, onde o TCU achar que é necessário ajustar, nós estamos ajustando, seguindo sempre o princípio que todos os ajustes são feitos para a frente. Então, acho que esse espírito de colaboração, espírito de construção conjunta é o que torna o Brasil uma sociedade forte, que torce as instituições brasileiras fortes e capazes de superar qualquer dificuldade. A democracia brasileira já foi capaz de controlar a inflação, a democracia brasileira já foi capaz de enfrentar flutuações cambiais muito maiores do que essas que nós estamos enfrentando agora, a democracia brasileira já foi capaz de promover o crescimento que é a inclusão social. E eu tenho certeza que as instituições brasileiras, a classe política brasileira é capaz de responder e enfrentar os desafios que nós enfrentamos hoje. Boa tarde. Tânia. É. Ministro Nardes e a conversa com o presidente Renan e o presidente Eduardo Cunha. É isso? Eu reputo no campo da mais absoluta normalidade o ministro do Tribunal de Contas ir conversar com os chefes do Poder Legislativo como nós do Poder Executivo fomos conversar com ele no Tribunal. E, inclusive, a partir destas conversas é que foi aberto um prazo para apresentação de explicações. a partir destas conversas estão sendo tratados novos encontros com a equipe técnica dele, ministro Nardes. Então, no absoluto parâmetro de normalidade é que se insere essa medida do ministro Nardes que é um homem público consagrado, larga folha de serviço prestada aqui na Câmara dos Deputados. Ele lá como presidente do Tribunal se destacou de forma muito expressiva. Portanto, na mais absoluta normalidade ele conversar com os dois presidentes das casas possivelmente eu não conheço o teor das conversas mas há muita especulação possivelmente em como agilizar a votação das que estavam lá paradas há tanto tempo a razão pela qual não eram votadas coisa desta ordem foi que eu ouvi. Portanto, na mais absoluta normalidade e repito o ministro João Augusto Nardes caúcho como eu conheço de larga data é um homem vocacionado ao serviço público tem uma vasta folha de serviço prestada à nação especialmente aqui em Brasília no Congresso Nacional e agora quando o presidente do tribunal e como relator como ministro ele tem se destacado nós do governo temos confiança em que ele conduzirá seu relatório a sua manifestação baseado em elementos técnicos que são utilizados pelo tribunal desde sempre ou pelo menos de 1991 para cá são critérios que foram adotados nas contas que ele mesmo como presidente teve que conduzir a votação então nós temos confiança absoluta que a legalidade absoluta legalidade a tecnicidade das contas serão norteadoras do posicionamento do ministro Nardes em que nós confiamos muito agora a última pergunta dessa coletiva boa tarde Tânia Monteira do jornal Estado de São Paulo ministro Nelson Barbosa por gentileza a gente sabe que o governo teve um problema sério de caixa agora por conta da baixa arrecadação o senhor lembrou aí o estoque de reservas que o governo dispõe é possível o governo usar uma parte dessas reservas para ajudar no caixa o governo pensa nisso se não por que que não poderia usar quando está faltando dinheiro a pessoa vai na poupança e tira não seria o mesmo mecanismo semelhante não o governo não pensa em utilizar o estoque de reservas internacionais o estoque de reservas internacionais é um é um ativo que o governo tem que dá ao governo brasileiro maior autonomia na condução da sua política econômica e isso é uma decisão que não é de agora é uma decisão que o governo brasileiro já tomou se vocês se lembrarem já no final de 2005 quando o governo naquela época ainda no governo do presidente Lula decidiu primeiro pagar a dívida com a FMI saudar a dívida com a FMI e depois começar a acumular reservas internacionais esse não é um movimento só do Brasil um movimento que ocorreu em vários países do mundo depois da crise do final dos anos 90 do início dos anos 2000 vários países do mundo resolveram acumular reservas internacionais para ter mais autonomia na condução da sua política econômica isso aconteceu no Brasil aconteceu no Chile aconteceu na Argentina aconteceu na Ásia vários países do mundo acumularam reservas internacionais no nosso caso essas reservas internacionais são importantes porque isso que nos dá segurança hoje não tem um problema em moeda estrangeira é isso que diferencia o Brasil por exemplo de outros países no mundo que enfrentam problemas fiscais mas tem que recorrer a financiamento externo porque eles não tem mais o controle da sua moeda o Brasil hoje tem um elevado estoque de reservas internacionais isso é importante isso tem um custo tem um custo financeiro porque nós nos financiamos a taxa de juros brasileira e aplicamos a taxa de juros internacional mas isso é como se fosse um seguro tem um custo financeiro que é a contrapartida de você ter um volume de reservas internacionais de mais de 360 bilhões de reais que dá autonomia ao estado brasileiro para conduzir a sua política econômica sem ter que recorrer a organismos internacionais e principalmente da sociedade brasileira a economia brasileira a capacidade de suportar flutuações cambiais como nós temos visto recentemente sem gerar problemas financeiros sem gerar um problema para o sistema financeiro sem gerar problemas fiscais então as reservas internacionais são importantes não há nenhuma decisão nenhum plano de venda de reservas internacionais por parte do governo brasileiro você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva concedida após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff os ministros do planejamento Nelson Barbosa da Secretaria de Aviação Civil Eliseu Padilha e das cidades Gilberto Kassab falaram sobre o que foi tratado na reunião com a presidenta Dilma a revisão da programação fiscal do governo a proposta que será encaminhada ao Congresso Nacional e uma agenda do que será apresentado ao Congresso no retorno do recesso parlamentar foram os temas da reunião de coordenação política e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal Música 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 Música